Como é que é, pessoal? Aqui é o meu rimar. Olha só o que é o cenário. Pois é, pois é. Vamos ver aqui, esta entrada que eu dei. Então como é que isto vai funcionar? Tenho aqui duas SMAs, tenho uma Parabolic SAR e tenho o MACD. Como é que isto vai funcionar? Sempre que a amarela cruzar para baixo, vou entrar em PUT, sempre que ela cruzar para cima, vou entrar em CALL. Mas tem uns segredos por trás, não vou entrar sempre em todas. Para já, o Parabolic SAR tem que estar por cima, tem que estar a fazer força para baixo. Se vocês quiserem entrar em PUT, está bem? E estas velinhas aqui, ok? Têm que estar por baixo desta linha, que tem uma linha imaginária. Elas estão por cima, a tendência de alta. Elas estão por baixo, estão por baixo. E uma estratégia sempre que está. Se alguém vos tem isso a mentir. E vocês também têm que fazer uma boa gestão de risco. Então, vamos precisar de ali uma entradazinha, vou dar aqui outra e depois já vos digo as definições, está bem? Vamos procurar aqui, se está aqui a acontecer alguma coisa. Se quiserem operar sempre a favor da tendência, por exemplo, isto está uma tendência de alta. Isto aqui não entravam, entravam aqui, isto é. Entravam aqui. Espera. Só, olha aqui para trás, um, ali alta. Ok? Olha, as velas estão por baixo desta televisão, está bem. se tiverem vermelhas ainda melhor. Se tiverem sido baixa, se tiverem por cima, se tiverem altas. Procurar aqui a parte. Vou ajustar aqui este teto. Vou ajustar deste cruzamento, vou ajustar deste teto aqui. Elas estão por baixo. E não. Agora eu peguei. Gostam as minhas, como eu gosto. A bola que sai está por cima. Ela cruzou. Se tiverem entrada há muito mais tempo. Mas eu acho que é uma boa oportunidade. Não se é perder. Vou procurar o outro lado. E não se sente. Top, top, top. Hoje é mais um. Vou ajustar. Eu posso ver. Vou ajustar. Eu vou ajustar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Excelente, excelente entrada. Estão aqui as duas SMAs a cruzarem-se, a amarela para cima, cá em baixo também está verdinho, está para cima, as Parabolic Stars estão em baixo, vai subir, bling bling bling. E é isso pessoal, tenho aqui umas boas entradas, agora vou explicar as definições, vocês então vêm aqui em indicadores, escolhem, duas médias móveis, ok, vai aparecer aqui, vocês veem o lápis, nove, mudam a cor, e quatorze, é SMA. Estar Parabolic, é deixar como está. Pelas de 15 segundos, habilitam aqui o temporizador, pelas normais, um minuto. Está bem pessoal? Agora vou ver aqui, mostrei o meu paus, vou escolher aqui uma entrada mesmo, mesmo, mesmo. Muito boa. Super confiante, super confiante nesta. Super confiante. Parabolic Stars, tem dois pontinhos lá em cima. As SMAs, a amarela está a cruzar para baixo. Aqui as velas do MACD, vermelhas, também para baixo. Bling bling bling. Bling bling, bling bling bling, bling bling bling, bling 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 Pronto meus amigos, esta e outras estratégias estão aqui no meu canal do Youtube, podem ver o resto dos vídeos, para ver se identificam com alguma, treinem essa estratégia ao máximo a conta demo, para depois irem para a conta real se quiserem, tem o link em baixo desta corretora, se entrarem pelo meu link, tem acesso ao meu grupo VIP, claro tem que ter a conta carregada, é isso para começarem, o meu grupo VIP tem um robô binário que opera por vocês, um robô binário que opera por vocês, com duas ou três estratégias, vocês escolhem, podem treinar na demo, a ver se gostam do robô, se não gostarem não usam, se gostarem usam, ele tem boa taxa de acerto, há dias bons, há dias piores, mas é um robô que o podem testar à vontade e é tudo gratuito, nesse meu grupo VIP dou entradas, segunda a sexta-feira, às vezes pode haver um dia ou outro que não consiga, mas eu aviso, os sinais que eu dou, dou entre 3 a 6 sinais, depende do mercado, no final das trades é sempre positivo o lucro, por isso está tranquilo, dou apoio 24 horas no meu grupo VIP, outra vantagem, eu carregue a conta aos melhores traders, aos traders mais consistentes, eu carregue a conta, por mês, está bem, se fores um trader que estás a lucrar bem, estás consistente, faz as tuas tanto risco, isso tudo, eu carregue a conta, também há passatempos, passatempos também, que dou prémios, vídeos, é só vantagens, está bem, tem os links aí em baixo, no YouTube, tem o meu site, mypocket.hfx.com, com os básicos todos, os básicos dos básicos, as estratégias que eu uso mais para lucrar, estratégias que me fizeram evoluir, tem também a parte das criptomoedas, tudo, tem tudo explicadinho, quem me dera quando eu comecei isto, ter alguma coisa assim, e tudo gratuito, está bem pessoal? Então vá, até a próxima!